E aí, vó? Já pede subir aqui, vó. Subi, subi! Pra recuperar os sete dias parados, né? Ó, pede um subir aqui, vó. Subi, onde? Aqui, aí, vó, nice. O cara falou que ia dar 10 subi, vó. 10? Nossa, sim. É, subi pra não faltar mais, né? Homem que tá quentinho, hein? Obrigado, vó. Te amo, vó. Ó, humilde, rapaziada. Oi, gatinha. Eu acho que tá quebrado. Ah, tá, não tá quebrado. Tudo bom? E como tá a gameplay aí, de boa? Ah, eu ainda não fui preso. Eu quase fui preso hoje com o Zahir. E, ô, deu muito bom. Até o momento em que deu certo. Tá, você confia no meu Nautilus? Ih, Deus. E você confia no meu Afelius? Não, 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 não. Afelius não, vó. MF. Tá, confia. Ah, Gabriel. Meu amigo, o MF, velho. O MF é melhor do Brasil. É, rapaziada, quem quiser, o canal da minha namorada é Isa Munhoz, com dois i, igual tá o nick dela aí. Quem quiser dar um bisu lá, já aproveita e dá um sub aí, né? Porque eu quero ganhar um presente de Natal, o Pog do Frog. O que acha do CBLOL atualmente? Cara, muito bom, mas eu queria ver o Kami jogando. Não por causa do... porque eu não gosto do Tinha. Porque, mano, saudades do Kami. Ia me dar vontade de ver CBLOL pra ver o Kami jogar. Oi, mozão. Oi, bebê. Vamos invadir? Confia. Sempre confiei no seu Nautilus. Obrigada. E aí, sua alegria? Como é que foi? Como é que tá sendo o seu dia aí? Já ganhou quantos subs aí? Eita, que isso? Nossa, o que que é isso? É o Faker. E aí, amor? Já ganhei quantos subs aí? Bastante, eu tô bem feliz. Nice. Aí sim. Então, presente de Natal vai vir como? Bolado. Esse doobot vai virar vídeo no YouTube ou vai virar um boletim de ocorrência pra polícia? Se depender de mim, vira um dos melhores vídeos do seu YouTube. Vamos ver se você tá jogando o tryhard. Não, você não tá botando fé no meu Nautilus, né? Essa lenda aqui, ó. É só a gente frisar embaixo da nossa torre que o Yasuo não farme. Que isso? Ué, você não confia? Não, eu confio, mas vamos na calma. Ah, mas pelo amor de Deus, eu tô tryhard. Demorou. Eu fui sozinha. Não, eu vi. A próxima me chama. Nossa, eu de trash, meu mano. Eita. Olha só. Você tá querendo o jogo, hein, amor? Foi só pra dar um dano. Lá em casa. Ó, free lane pra nós. Aí, como assim? Que isso? Tudo sob controle. Eu queria beitar o hook dele. Tá bom, deu certo. Você beitou. Agora ele não tem mais hook. Só daqui a um tempo. Eu achei o orf. Calma, calma, bebê. Eu tô calma. Só tô deixando eles longe. Tá querendo o jogo. Isso se chama zoning. Olha lá. Olha esse hook aí. Ah, não. Ah, amor. Esse também tá meu goleirão, hein? Tá em casa, tá em casa. Tudo sob controle. Aê, ó. Tá em casa, pô. Eu tô quase pro player aqui, meu. Ó, a gente dive. A gente dive a 100%. Será? Confia? Uga, 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 Uga. Ah, tem um cara ali. Não, 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 não. Eu não vou divear, não. Eu não vou divear, não. Sai daí. Uga. E aí, o que você tá achando da minha MMF? Ah, tá boa. Se você não tá fidando, tá ótimo. E se eu fizer a P? Ah, aí você trola, né? Você não confia? O que eu penso? Não, é o que você pensa. Tá. Não. E se eu fizer a T? Ah, o mesmo efeito do AP. Mas a gente transcendeu, hein? Eu? É. Tá, a gente mata. Como que a gente mata? Só o maluco vim aqui. Só o maluco vim aqui. Agora, eu vou matar 100% ele. O que mais quero? A gente dá um beijo. Calmou, 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 calmou. Ai, morri também. Amor, tu não foi comigo. Era só um hit no cara. Mano, olha a vida dele, olha a vida dele. Se a gente ganhar esse game, eu te dou uma chance de escolher qualquer coisa que você queira. Uma chance de escolher. Então, eu tenho que ganhar o game pra tentar ter a chance, é isso? Não, você vai ter uma oportunidade de escolher o que você quiser no chiste que é dele. Mano, ele ia achar, velho. E aí? O que você acha? Ajuda. Ajuda-me, ajuda-me. Ela acha, ela acha. Ó, quando eu fui pra cima, tu não foi? Mas tem que ir junto. Aê! Aí, RX, né? O Virilose. Pelo amor de Deus, ô Gabriel, eu sou bem isso aqui já. Tipo, sem capa mesmo. Alguma vez eu já capei pra você? Não sei, mas eu tô vazando. Demorou então, tava lendo. Eu trollei, eu trollei, eu trollei. Amor, os caras tão fazendo um DG, véi. Vambora, vambora, parou, parou, vai embora, vai embora, vai embora. Embrasa, embrasa, embrasa. Ai, meu Deus. Eita, criminosa, sai fora. Vai dar ruim isso aí. Ai, meu Deus. Amor, eu morri. Assiste. Meu amigo, eu tô só o crime. Ó, tá jogando muito o bebê, vai. Keep, keep. Oh my God, unlucky. Ó, prepara, hein. Tô preparadíssimo aqui. Eita, nem Aralto. Chora, vai lá, meu. Ufa, vambora, dale. Bora que eu vou tomar o Hulk. Opa, desviei. Nossa. Ah, eu desviei também, pelo amor de Deus. Tu viveu? Ai, um segundo, dois segundos, três segundos. Ai, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Não, não, não. Ai, ai. Não, 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 não. Amor, deu muito ruim isso. Vamos parar de dar FP? Eu não tô dando FP. O God. Tem um maluco ali, tem um maluco ali. Go, 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 go. Ih, moe, ó. Ninguém me dá pill. Bate, Norn. Tô batendo, vai dar osso. Ai, meu Deus. Eu vou malhar. Oh, mulher, deixa. Tá bom. Tô indo. Ih, moeou. Tomei. Vai. N é útil. Vai, filho de Deus. Ai, ai. Trolei. Ai, 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 cabrita. Eu solei ele. Quando você nasce, me avisa que eu tenho uma coisa pra te falar muito importante. O que é, pai? Não é, não é, não é, não é, não é, não é berifílio. Não é berifílio? Já ia pedir um sub aí pra rapaziada comprar fraude. Amor, eu vou te dar uma coisa agora. Ó, para quieto. Meu Deus. Ah, por quê? É o coroa do Love? É porque você é o rei da minha vida. Ah, aí, gada. Aí, gado. Eu aprendi com você. Ah, eu não mato ninguém. Amor, o próximo DG é a alma deles. Aí temos um problema, hein. Por favor, não morra. Vai, ali. Meu amigo. É divertido, eu atribulei. É divertido, eu atribulei. Boa. Mano, o pior é que o DG vai lá e a gente não vai conseguir fazer isso aqui, certeza. Eita. Fazer dor pro dragão. Coitado. O que foi? Ele morreu. Eu vi. Achei engraçado. Tá confiante? Vamos top? Desconfio em mim. Eita. Eita o quê? Não confia? Confio, pelo amor de Deus. Quando eu falei que eu não confio em você... Vambora, vambora, vambora. Vai, atividade. Ah, tem um cara aqui. Me ajuda? Ai. Boa, amor. E aí, o que você tá achando na MMF? Boa. Só isso, você achou dela. Muito boa. Tá achando a MMF muito boa, é isso? É, eu acho que ela tá com cara de quem vai ganhar um presente. A gente ganha isso aqui. Olha, só acertou. Ih, deu ruim. Ah, morri. Joguei mal. Ai, todo mundo jogou mal. Se eles acertarem um CC em mim, a gente perde. Se eu ficar free hit, a gente ganha. Eu fechei placa. Eu vou pular ali no meio e vou... É isso. Vai embora, vai embora. Vai ser feliz, amor. Eu olho por trás. O que eu faço? O que você tá achando da minha MF? Acho que ela tá... Treinada Ó, você viu? Saudades, TP Não tem, não tem um cara aqui, véi Tá faltando um maluco Eita, ele fez uma GG Easy game Boa amor, joga fácil Gostou? Você tá smurfing? Sim Oh meu Deus Oh meu Deus Que o Danube, que o Danube, que o Danube Get, 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 my love Get I got it, I got it Keep, 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 keep Boa, mozão 100% de win rate hoje, hein amor É, gostou da minha gameplay? Sensacional, não perdemos uma hoje Vai jogar mais? É, você vai, se você quiser eu jogo Se você não quiser eu vou embora Vamos aí, vamos aí Deixa eu só botar uma música aqui, eu já vi Ô, Gabriel, Gabriel Presente Fala pro pessoal aí me gankar Só pra vir tancar um ad pra mim É, rapaziada, vai lá tancar um adzão Humilde? É, rapaziada Valeu Se tancar os dois ad, humilde Abre duas guias aí, é nois Valeu Valeu